Vamos te falar agora os 5 nomes que tem os significados mais lindos. Será que o seu nome vai estar nessa lista? Ou o nome da pessoa que você conhece? Bora descobrir! Em quinto lugar temos Alice, que significa verdadeira, real e fiel. Ela não mede esforços pra ver quem ama feliz. Em quarto lugar temos Miguel, que significa quem é como Deus. Uma pessoa muito inteligente que consegue raciocinar super rápido e sair de qualquer situação. Em terceiro lugar temos Eduarda, que significa protetora de riquezas. Sonhadora e muito emotiva. Luta sempre pelas grandes causas. É muito aventureira e muito ambiciosa também. Em segundo lugar temos Henrique, que é criativo e super feliz. É um menino com um ótimo coração, muito prestativo e muito inteligente. Já comenta aqui qual o seu nome pra ele ficar em primeiro lugar. Em primeiro lugar temos Maria, que são muito perseverantes e elas não desistem nunca do que elas querem. Tem muita energia e ama ajudar os outros.